Na última rodada do primeiro turno, a equipe da Castelo fez sua melhor partida, com grande atuação do atacante Thiago. A equipe começou o pressioname desde o início, e logo aos 19 minutos, após cruzamento na área, o juiz marcou o pênalti, apontando um toque de mão do zagueiro do Nova Cidade. Robinho bate e faz 1 a 0 o Castelo. Em uma das poucas subidas ao ataque, após um cruzamento na área da Castelo, o juiz marcou o pênalti para o Nova Cidade. O goleiro Felipe pula para o canto direito e faz a excelente defesa. Apesar do volume de jogo, a Castelo só aumentou o placar no segundo tempo, quando aos 27 minutos, Thiago entrou na área, cortou o zagueiro com a canhota e bateu de direita, aumentando o placar. E aos 38 minutos do segundo tempo, o camisa 13 da equipe de Realengo fechou o placar ao ganhar na corrida do zagueiro e bater cruzado na saída do goleiro. Placar final, Castelo 3, Nova Cidade 0.